Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, e tem o seguinte texto. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Para a nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Melhorando sempre. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra, de maneira constante, sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regime de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não podes socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a aprovação de um amigo ou de um vizinho, propiciando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, não podes sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem, sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre, confiante, fecundando a glebe em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência. Mas, todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriojaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice ao Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Música Legenda Adriana Zanotto